Quando os Pearsons decidiram visitar Nova York, a viagem não saiu como nos planos. Eu não acredito que a gente tá mesmo perdido em Nova York. E alguns segredos do passado vieram à tona. Eu atento. Oi. É o Jack. Eu... E então, o que você quer? É, eu não sei por que eu te liguei. Eu não tô num dia bom. Ninguém nunca imaginou que um dos segredos de Jack tinha nome e sobrenome. Miriam Mead Maisel. Mais conhecida como a maravilhosa Senhora Maisel. Pronto, agora sabe como é ser casado com Elizabeth Taylor. Olha aquele cara. Tá caidinho, mulher. Será que um grande amor do passado tem a capacidade pra abalar o presente? Como o Jack vai evitar que Rebecca e Maisel se encontrem? Muitas DRs, uma boa quantidade de chororô e muito ciúme. Tudo isso no crossover de This Is Us e a maravilhosa Senhora Maisel. Era uma ex em Nova York. Quem diria que uma ex poderia causar tanta polêmica? Muitas DRs, uma boa quantidade de chororô e muito ciúme. Muitas DRs, uma boa quantidade de chororô e muito ciúme. Muitas DRs, uma boa quantidade de chororô e muito ciúme. Muitas DRs, uma boa quantidade de chororô e muito ciúme. Muitas DRs, uma boa quantidade de chororô e muito ciúme. Muitas DRs, uma boa quantidade de chororô e muito ciúme. Muitas DRs, uma boa quantidade de chororô e muito ciúme.